Eu queria muito te pedir o favor. Me ensina a imitar o Galvão. Porque é uma das imitações que eu não consigo. Tem alguma técnica, alguma... Mas, primeiro, pega pra mim, meu cabernet salvião. Bebe, 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 bebe. É o cabernet salvião. Cabernet salvião. É isso. Uma frase que ele fala. Ah, já tô... Eu tenho que gritar agora. Ah, meu... Entendi. Mas faz ele um pouco assim na asma, e aí vai soltar... Ô, você tá fazendo mais... Galvão! Chega lá, Tino. Nossa foda! Você tá fazendo mais velho, né? Mais idoso. Mais idoso. Eu sou o Galvão da Xopi. Eu vou falando com você aqui. Eu também balanço as mãos. Eu nem sei se ele balança as mãos.